E fala minha rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada E hoje vou fazer pra vocês as melhores fugas aí que eu criei Que vocês estão adorando no TikTok e no YouTube Tamo aqui pra refazer ela de skyline né mano, skyline top aqui mano Então sem enrolação já deixa seu like aí, se inscreva no canal Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo hein Então bora pra fazer a primeira fuga aqui mano A primeira fuga que eu criei que vocês gostam muito mano É a fuga do cassino rapaziada Lembrando, tem várias fugas aí mano pelo cassino Mas vou mostrar a que eu realmente fiz Então já vamos aqui pro lado aqui E olha, esta fuga é muito velha Mas mesmo assim vocês adoram essa fuga rapaziada Ó, vamos descer aqui E já vamos ver se a gente consegue acertar de primeira lá hein O segredo é o que? Jogar no morro aqui ó Ó, bateu no morro Subiu Ei, de primeira rapaziada Você tá louco Ó, caiu em pé a manobra Tamo aí mano, de primeira Deixa eu voltar ali Mano, e pior que eu criei outra fuga por aqui mano E é muito brava velho Essa fuga aqui já tá ultrapassada Aí eu fui e modifiquei ela mano Cara, não teve nem graça que eu acertei de primeira ali né Então vamos fazer outra aqui né Uma boa mano Vocês vão curtir pra caramba Já vou pro local da próxima fuga aqui Oi caralho Meu Deus mano Vamos mostrar outra fuga aqui Rapaziada, esta fuga é muito antiga velho Pra quem olhar no meu perfil É uma das primeiras fugas que eu fiz Ainda fiz lá no rush velho Muito antigo mesmo essa fuga rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui A segunda é nesta rua aqui O que a gente faz? Vem reta aqui né Vai batendo a muretinha aqui mano Ó, tá maluco Ó, bateu nessa mureta Subiu na ponte Passei, não é possível Tá maluco Eu tô acertando tudo de primeira velho Acaba que o cara vai falar que eu tô tendo sorte hein né Ó, eu vou mostrar pra vocês É na mesma rua aqui Essa outra fuga que eu criei mano Foi lá na race se eu não me engano Faz muito tempo isso aí Mas eu vou mostrar pra vocês aqui ó Vou marcar uns PowerPoint aqui Só pra caso eu errar E voltar aqui né Mas vamos voltar aqui Bateu, ó Bateu, bateu De primeira De primeira Ah não mano Se eu acertasse de primeira Eu soltava o teclado aqui agora mano Porque já foi a do cassino E a outra ali de primeira velho Ó, 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 ó De segunda não foi Vamos ver se vai de terceira mano Mano, esta fuga aqui era muito roubada velho Fazer Ai, não foi nem de terceira mano Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer mano Quando acerta bem certinho rapaziada Ali ó, ó Ó Não Era que caia ali em cima Quase consegui cair ali em cima O bom é que quando você acerta bem certinho Tchau e benção mano Pro policial Olha aí ó Aí eu tô falando Quando acerta certinho mano Tchau e benção pro policial Aí como é que sai É só vir aqui ó Ó, pra não descer a escada Rampou Passa por cima da escada Mano, três fugas aí mano Apelona pra vocês aí fazer Contra o amigo de vocês aí Muito brava Vou mostrar mais um aqui Porque o vídeo tá muito rápido também né Já fiz aí Essas fugas Eu acertei quase tudo de primeira Vou mostrar uma fuga que eu criei rapaziada Eu vou tá indo pro local aqui Beleza minha tropa Essa aqui foi a fuga que eu criei mano Em cima da ponte aqui ó Você tá maluco velho Se liga o que vai acontecer aqui hein Ó, vamos acelerar aqui o máximo que dá Ó, beleza Agora joga aqui ó Joga aqui Ó Tchau e benção pro policial mano Olha o tanto Olha o tanto Que eu consegui andar mano De lá da ponte aqui hein Você tá maluco Eu marquei esse papo a gente lá Marquei Vamos fazer mais uma vez aqui Que eu tô acertando de primeira né Muitos anos de habilidade aí De treino Mas vamos tentar de novo Ó Beleza Jogou aqui De novo aqui Ixi Consegui Cara Essa aqui eu já fiz em RP mano Uma cidade de RP Aqui é um servidor que eu consigo treinar né rapaziada Sem ter perturbação Mas é possível fazer em cidade de RP Porque eu já fiz mano Na verdade todas que eu fiz até agora Pô É possível fazer no RP né mano Pausa pra falar do patrocinador desse vídeo Que é Arise Rapaziada Pra quem não sabe que é Arise Arise é um aplicativo Que vai otimizar o seu PC Para dar o melhor desempenho Pra você jogar aquele jogo Sem ter aquele lag Ele otimiza seu pin Tem a opção de você otimizar o Discord O Spotify SSD E o mouse E o teclado mano Tá esperando o que? Eu vou deixar o primeiro link fixado aí O Discord da Arise Entra lá Peça pra adquirir esse aplicativo Que tá muito bom O engraçado vai ser a cara do seu amigo mano Imagina você Fazer seus fugas contra seus amigos mano Seus amigos vão ficar todos perdidos Já vamos fazer mais uma fuga aqui É bem rápido Ó Esse aqui tem gente que não conhece E tem muita gente que conhece também Vai vir aqui nesse local O que vocês vão fazer tropa? Ó Vão vir mais ou menos aqui Ó E vai rampar naquela brecha aqui ó Mais ou menos aqui ó Tá tentando dar um tutorial né Caiu em pé Mano Isso aqui é muito inguissante Você tá maluco Vamos fazer novamente mano Vamos vir cá Vamos vir de novo Ó Vamos subir lá hein Beleza Vamos subir Novamente Ó Vai vir reto aqui Derrapa Ó Subiu ali Mirou nesse local aqui rapaziada Ó Mirou Ó Inguissou Já era Inguissou seu amigo Já vai embora pra aqui ó Já faz esse combo aqui ó Ó Rampa aqui ó Ó Tá maluco velho Isso aqui que é controle com carro Ah mas o cara te seguiu aqui Aí você já vai fazer assim ó Vai vir pra esquerda Entrou aqui dentro Ó Pode entrar aqui ó Vai fazer mais ou menos isso aqui ó Vai vir mais ó Por aqui Vem mais aberto E acelera Acelera Onde você quebrou E passa mano Já era mano Se seu amigo te acompanhar aqui E tua amiga é muito bom Porque aqui ó Já faz um combo vindo pra cá ó Tá vendo Depois desse combo É só você voltar rapaziada Que eu passei mais rápido né Tu vai vir mais ou menos aqui ó Ó Vai bater nesse negócio aqui E vai passar pro outro lado Ó Tô falando É só fazer o carro empinar Essa aqui é mais complicada né Fazer essa aqui Mas não tem problema Tá maluco Se seu amigo te acompanhar nesse aqui Se seu amigo é muito bom cara Aí você tem que treinar mais né rapaziada Não pode deixar o amiguinho ganhar não pô Tem que ser um oponente muito bom pra ele Ó Já vamos vir aqui Já vamos entrar dentro do estacionamento Vou salvar um spawn aqui ó Vai vir por aqui ó Entrou dentro do estacionamento ali ó Sabe o que foi de prima? Ah precisa de mais velocidade rapaziada Pode acelerar bastante aqui hein Ó Jogou ali Dentro do estacionamento Dentro do estacionamento Ó Ai velho Vamos de novo hein Vamos de novo Ó Controlei o carro pra empinar Tô empinando o carro Agora controlei Ó aí ó Tô falando Já era Já que acertei isso aqui ó Já vamos fazer esse combo aqui já tropa ó Tô ensinando uns combo monstro mano Combo de skyline Aí é pra você fazer contra os amigos de vocês Já vai encostar aqui ó Eu vou salvar o spawn aqui rapaziada Só pra tá mostrando Caso eu errar né Então vamos lá Acelerou Bateu aqui ó Bateu Já cai Beleza Calma em pé Ai velho Quase Mas vocês entenderam né rapaziada ó Acelerou Virou assim Pra você cair aqui em cima Entendeu? Não precisa ser muito rápido aqui não tropa Aqui ó Beleza Consegui ó Obviamente não vai estragar o carro de vocês né Porque vocês vão cair mais ou menos aqui em cima Ó Foi embora rapaz Tá maluco Quero ver o policial pegar vocês mano Beleza Vamos fazer mais um aqui Nesta rua aqui mesmo Se liga Mano tem fuga de power game pra todo canto E é muito divertido do que você ficar só fazendo beco mano Power game é um jeito de você se divertir tropa Porque se você for entrar só em beco é muito chato cara Então ó Rampou aqui 360 Já vai cair ali ó Ó o H Pou Mano Vamos de novo Vamos de novo Ó Aqui vai ter que acelerar bastante ó 360 Tá maluco Tá maluco Ah não tropa Ao vivo mano Você tá ao vivo não né Tá na gravação Mas porra nem demorei cara Nem demorei pra fazer essas fugas Ó E já cai lá Cai de novo ali ó Cai de novo Cai de novo tropa Isso aqui é um carro do Como é que poderia chamar esse carro aqui que voa desse jeito aqui tropa Coloca o nome aí Carro do Homem Aranha Vamos lá rapaziada Essa aqui não fui eu que criei Também não faço ideia mano Crédito pra pessoa que criou essa fuga ó Vai vir mais ou menos aqui ó Rampou Caralho Que que é isso? Meu Deus Imagina se eu acerto ali Tá louco mano Mas nessa intenção não Ó Vai vir mais ou menos aqui Na hora de rampar aqui rapaziada ó Vai cair dentro daquele estacionamento ali ó Vocês tão vendo? Na brecha ali ó Ó Eu fiz duas vezes e não consegui Vamos tentar mais aqui Que eu acho que eu vou conseguir essa aqui hein Se liga Relaxa Nossa mano Tô batendo muito ali na quina Eu acho que Quer me jogar em outro local a fuga hein Vamos tentar de novo Mais uma vez Ó Beleza Agora é só controlar e cair pro abraço Ó Só controlar e cair pro abraço Que que eu tô falando? Ah É possível Eu consegui sair Comemorei antes da hora velho Tá maluco mano Essa aqui foi muito bonita Ó Controlou Freia né Obviamente tem que ter intenção de Ai Meu Deus Mano Se eu consigo fazer isso aqui Ia ser muito bom mano Ó Vamos tentar de novo Vamos tentar mais uma vez Ó Agora vai Controlou Aperta H Ó Aperta H Turbo Nossa mano Ia ser muito bravo Isso aqui também ajuda bastante rapaziada Porque se eu ficasse voltando ali toda hora mano Esse vídeo aqui demoraria mais ou menos horas pra gravar né De várias fugas assim Ó Ó Nossa Que que é isso mano Já faz o combo aqui ó Já cai ali ó Pra lá Vai embora Aqui você vai embora ó Fica o empenho né Obviamente Manobra Mano Obviamente Tropa Se você estiver gostando Se inscreve aí mano Vou pedir sua inscrição Que é muito importante aí Pra gente conseguir bater aí Um milhão de seguidores Tamo aí empenhado esse ano Trazer o melhor conteúdo possível pra vocês aí E pra quem gosta do Mago aí mano Comenta aí Vai tá ajudando demais Eu só tenho a agradecer demais né Vamos lá A última fuga rapaziada É a melhor mano Sem dúvidas Uma fuga muito boa de se fazer aí Tá maluco velho Vou colocar a melhor fuga pra vocês Que possa sim Fazer no RP né Então não vai ser aquela fuga roubada Que você fala Não vai ter como eu fazer mano Aqui vai ter Eu vou colocar essa fuga aqui ó Nesse Nessa construção Como a última E como uma das melhores Porque é uma fuga muito ingressante Cara Aqui ó Vamos colocar um exemplo aqui ó Tu vai vir aqui Ó Beleza Obviamente não vai subir Em escada nenhuma né Rapaziada Então Tu vai dar um contorno aqui E já sobe aqui ó Ó Vai subir Beleza Vamos subir lá no último andar Que a fuga É lá né Vai ser lá Beleza Cheguei aqui O que vocês vão fazer Nesse local aqui Vou vir mais ou menos assim Ó Vai vir aqui E vai cair ali naquela brecha ali mano Vai virar um tutorial né Mas ó Vai cair aqui ó Se o policial errou Ele caiu lá embaixo E já era pra ele né Então ó Vai vir aqui Faz esse contorno aqui Rapaziada ó Mano Olha que fuga bonita mano Pra pessoa falar que é uma fuga feia Só porque é poor game mano Tá maluco Ó Rampa aqui ó Olha aqui Olha isso velho Beleza Ó Já vai rampar pra cá Ó Isso aqui eu já fiz em RP mano Isso aqui eu fazia muito É muito difícil um policial vir mano Ó Joga pra trás agora Vai vir mais ou menos aqui ó Ó Ó aqui ó Caiu aqui Agora vocês vão cair ali ó Maluco É um miranha mano Esse carro é um miranha Olha aqui de primeira Ah Nossa maluca Aqui você só corre pro abraço mano Aqui ó Corre pro abraço E vai embora por aqui ó Mas é isso aí tropa Se você gostou mano Que quer ver mais fugas aqui Pra você usar contra a polícia no RP Comenta aqui embaixo Fala Mago Traz parte 2 Que eu vou tá trazendo a parte 2 aí Inscreva no canal E ativa o Cirilo E fui Tchau